Olá, pessoal! Tudo bem? Há mais ou menos um ano eu estive no Rio de Janeiro gravando o local onde deveria ser o túmulo do Claudinho, da dupla Claudinho e Buchecha. Naquela época, o pessoal da administração do cemitério me levou até o local do túmulo, me mostrou que já havia outra pessoa sepultada naquele local. Ao questioná-los sobre por que ele não estava mais sepultado naquele local, na época me informaram que a família havia exumado, levado para outro local, mas não informou qual seria esse local. Recentemente, saiu informações baseadas em um vídeo que foi gravado pelo canal da Elane Solares, lá do Rio de Janeiro, que essa exumação foi feita de forma indevida, sem autorização da família ou de qualquer pessoa que tenha sido enviada pela família para autorizar a exumação. Com isso, saiu na mídia que a família estava processando o cemitério, pois não informaram que iriam fazer a exumação e sepultar outra pessoa no lugar. Então, o cemitério tentou, de alguma forma, entrar em contato depois da exumação e quando a família se manifestou, falando que os ossos estavam no ossário comunitário e que iriam tentar localizar e colocar em outro túmulo. A ex-esposa do Claudinho, então, entrou na justiça e está processando o cemitério. Assim, a polícia também está investigando o que aconteceu. Prometo que quando isso se resolver, se os seus restos mortais forem localizados, estarei indo ao Rio de Janeiro para gravar uma homenagem para ele, mostrando o seu novo túmulo. Então, essa é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito para esse artista que marcou gerações com seu ritmo alegre junto com seu parceiro, Bochecha. Deixe aí nos comentários qual música que vocês mais gostavam deles e qual música embalou você durante alguns anos. Realmente, muitas das vezes, às vezes eu estava sem o dinheiro para comprar a caixa de chocolate, para poder vender. E eu sempre tive o apoio desses manos lado a lado, ali do Cidão, às vezes eu saía da construção civil, né? Sem nem o dinheiro da passagem, eu arrumava sempre esses amigos que me emprestavam a caixa de chocolate para eu poder vender. Depois eu pagava a eles a caixa de chocolate e ali já arrumava o meu para eu comprar a minha própria caixa. e até mesmo ter o dinheiro para descer a semana toda para trabalhar. A saia não vai terminar o jeito que você faz e atracar com gosto do corpo ao coração Salá, 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 salá São vocês, sair desse mundo e conseguir montar uma vida legal para a família. Graças a Deus, para a gente a favor não se chegou, mas a gente ainda tem muito o que conquistar e a gente continua lutando procurando fazer as coisas certas. Música 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 Música